Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é nomear com o Gustavo Leonardo, que comprou o nome do herdeiro aqui na live, tá galera, por isso que a gente tá renomeando ele aqui, então beleza, perfeito, e hora de declarar algumas guerras, a primeira guerra que eu vou declarar, deixa eu esperar um tique mensal aqui primeiro, ah, eu já tenho um tique, esperar outro, vai, beleza, agora eu vou declarar essa guerra aqui, a Suécia eu poderia vir, não, a Suécia, não tem cara, obrigado, Uia, olha quem surgiu aqui do nada, hum, Cláudio Tender, ok, deixa eu colocar meus vassalos como, ok, você vai ser de Smolensk, você vai ser da Polônia, e você vai ser da Polônia também, é isso, só vai, só vai que eu não quero brincar com aquilo ali não, o que é isso, revolta, aqui, pretenders, não, pretenders é ruim, deixa eu pagar meu, minha manutenção, já tô pagando, então ok, isso aqui eu vou ter que clicar apenas, mas hoje é um rest para todas as províncias da Prússia por 5 anos, why not, né, why not, e todas as províncias da Prússia por 5 anos, vai ser bem menos 2 de um rest, whatever, não interessa isso aí, pera, você pegou um ótimo trade, uau, Trollhants of Erotic, Trollhants of Hiddens e mais um e mais um, isso aqui é lindo, isso aqui é muito bom, uau, realmente isso foi cheater, não esquece de pedir like, para se inscrever no canal, é isso aí galera, deixa aqui no like, se inscreve aí no canal, né, estamos juntos demais, e é isso, vou pegar isso aqui para eles, você continua treinando, quem deixou você parar de treinar, já que você parou de treinar, impressa os canhões, vem para cá e você treina, vou fazer essa sede aqui, volta esse cara, você vem a fazer clãs em Muscovy, quem, quem é isso, de novo, não, não, eu odeio a Pomerânia, Pomerânia não me interessa, eu posso declarar guerra nela, ok, vamos para cá, os caras ainda não foram chutados, boa, boa seleção, vamos ver esses caras aí, ali ó, lá embaixo, isso, pega lá, declarar essa guerra aqui, eu estou com velocidade simples, sabe, sei lá porquê, deixa eu declarar essa guerra aqui em Lubeck, lembrando que eu só quero trade aqui, né galera, esse cara aqui está com quase nada de coisa, tá vendo, então eu vou declarar essa guerra, vou esperar um tique, vou pegar esse cara aqui, porque ele está completamente sem moral, esse cara aqui já era, ok, destruído com sucesso, agora eu vou pegar esse cara aqui, acho que brigar aqui em Lubeck é melhor, né, acho que é, vou deixar você travar para lá, trava, caramba, aí, pronto, vou fazer essa seja aqui, capturei alguns navios ali sem querer, não queria estar guerreando, por favor, venha, se esconda, porque é frio isso aqui, os caras tem um heavy ship, oh my God, ei você, me dê fleet base rights, thank you, a porta aí, ok, aqui eu vou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, beleza, vocês vão para cá, preciso de um general, né, acho que foi o Full Storm Game que tinha comprado, não era, galera, vamos dar uma olhada aqui, olha só, general, Full Storm Game, está vendo, então, vamos marcar como concluído aqui, beleza, What the fuck, Full Storm Game, provavelmente vai ser um general bem roubado, porque agora eu estou com um, com um Army Tradition bem alto, pum, uau, uau, belíssimo general, 96 de Army Tradition, ok, poderia ser melhor, poderia, poderia ser pior também, mais cinco de bônus aqui, maravilhoso, tem dois CIDs, né, muito lindo, você continua treinando, caramba, treina aí, pô, o cara não treina, a Silésia está se matando aqui, peguei um empréstimo, não, 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 não pode, primeiro empréstimo do jogo, galera, que a gente pegou, raramente vou dizer, o que? o CIDs foi no início do jogo, mas não sei o que aconteceu, pera, não, são rebeldes fazendo zoeira em algum lugar, aqui em cima talvez, não sei, o melhor general é só um paferreira, 666, feito o ritual das 3 horas da manhã, é, exatamente, isso aí é uma pura, pura verdade, né, a gente sabe, a gente sabe o que é, qual que é o outro cara que está em guerra, você, né, nem sei qual província é, mas vou desproducer, vou deixar um carinha aqui para trás, e vamos, não consigo vir para cá, eu precisaria de duas, pra vir até aqui, pra chegar nesse cara, não, pera, não tem guerra com você, né, tá, vamos fazer essa CID aqui, então, vou tirar esse cara aqui mesmo, provavelmente dá mais grana do que, não, não dá não, vou passar isso aqui para a Polônia, então, Polônia, segura isso aqui, por favor, não está fazendo nada, nada como o Skanderberg, é verdade, Skanderberg é total OP, se eu bloquear isso aqui, eles vão vir, Mano, ok, cheguei para o bloqueio, 35%, não deu, as caras estão paradinhos ali, meio com medo também, está de boa, bem de boa, deixa eu olhar isso aqui, como é que está a sua zoeira aqui, velho, esse cara aqui é infinito também, não é, não é, não é, não é, não é, não é, fazendo coisa aqui em Psikov, ah, isso aqui também caiu, né, um burbo faz 089 do Cato, também vamos passar para a Polônia, e agora eu quero vir para cá, pronto, vamos ver o que é isso aqui, é um de mercantilismo, ou there is to go in the fishings, isso aqui é uma porcaria, tá, isso aqui é uma porcaria, esse evento que é muito ruim, tipo, é um evento muito ruim mesmo, porque ou você perde, ou você perde nele, basicamente isso, ebran, eu sou novo no canal, what, quero ver se o ar, coloco o nome de Paferreira na nação colonial do México novamente, depois da experiência que ele teve no passado, a colônia é mais OP do universo aquela lá, né, o que que está rolando, eu perdi três navios, não, não quero perder navios, eu capturei três navios, sei lá o que aconteceu, o que é isso? Três disciplina, ortodoxo, 50% mais barato, ou 50 pontos militares, eu quero 50 pontos militares no caso, tá, por quê? Porque isso me deixa mais próximo de pegar o último, o, a última habilidade, né, deixa eu fazer chifre consolidente, pegar metade, dar metade desses caras aqui, trazer pra cá, pra eu parar de sofrer, vou parar de sofrer atrito, tá pra cá, esses caras estão treinando, meu profissionalismo está em 44%, precisa de mais, precisa de mais, senão esses caras não descem, então é difícil arrumar mais, 0% que poderia quebrar a barreira, né, vamos lá, vocês conseguem, não é tão difícil assim, não vai, né, poderia finalizar com você primeiro, né, deixa eu finalizar com você, se eu pegar isso aqui, todo mundo vai chiar, né, vai ser uma loucura só, galera, esse lugar aqui vale 100 de war score, uau, 100 de war score, é muito war score por uma província só, é ridículo isso aqui, não, me dê grana, me dê, transitorial power, operations, and rivalry, pronto, isso aqui faz um pouquinho de prestígio, prestígio no máximo, sei lá, nem preciso do prestígio, de falar a verdade, vai tchau, 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 não sei que nós estamos fazendo um pouco mais de grana aqui agora, boa, e aí, ok, siege também acabou, em Bremen, Bremen vai ser a mesma coisa, porque é outro lugar que se eu pegar vai ser uma loucura só, então de novo, war operations, concentrate power, e, e, sei lá, and rivalry, beleza, é, você venha, cá, vocês vêm um pra cá, na verdade eu posso, analisar minha guerra com você também, Lubeck talvez seja um pouquinho mais de boa de pegar, hum, galera, será que eu deveria pegar Lubeck, eu acho que a resposta é sim, essa província aqui é maravilhosa, o que vocês acham, vou deixar vocês escolherem, ok galera, ah, o pessoal falou pra eu pegar, então vou seguir a Cal, eles estão falando, eu não sei se seria uma boa, seria melhor eu, sei lá, ai Donald, é que esses caras aqui também são bem inúteis, hum, vamos pegar então, eu acho que vale a pena, acho que vale a pena, vamos eliminar Lubeck aqui, provavelmente a Oscar vai vindo, hum, devolve Lubeck, hum, o cara, o cara era legal, hum, Lubeck era legal, devolve ele, fechar isso aqui, decor, trair isso aqui para os burgueses, certo? e é isso, Call to Arms, não, não quero chamar ninguém para o Call to Arms não, eu gostava de Lubeck, e você faz isso, não faço isso aqui, tá? pera, what? como que a Dinamarca tem tanto 30 power aqui? o que que você fez Dinamarca? a gente já sabe, o próximo é que a gente tem que declarar guerra, né? deixa eu dar uma olhada numa coisa, Dinamarca, vamos olhar os navios da Dinamarca, Naves, e Vais, ela tem 4 heavy ships, e 22 guéleis, Deus do céu, Holy cow, tá bom, então o jeito é pegar pedaços aqui primeiro, você é aliado de quem? Pomerânia, Ultrate, tem esse cara aqui, eu não posso declarar guerra em você, eu não posso declarar guerra na Pomerânia, você viria, não vale a pena, é melhor declarar guerra direto em você, Pomerânia e Ultrate, Ultrate está aqui na frente, é melhor declarar essa guerra aqui, você é melhor declarar essa guerra na verdade, quando você fosse minha PU, né? Isso é uma verdade também, eu vou juntar esses canhões aqui, esses caras podem ficar aqui diminuindo esse unrest, você faz parte desse estado, né? certo? os navios já estão patrulhando, não, Ultrate em Lubeck, isso tá ok, isso aqui também já foi, né? Dinamarca, Boêmia, 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 ok, de grana, e tire seus, fucking claims de mim, 183 pontos, eu tenho, ok, tchau, só pra eliminar esse cara, galera, esse cara parar de dar trabalho, eu acho que nem vale tanto a pena assim, whatever, perfeito, agora a gente vai sentar e esperar, não, 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 muito bom, thank you, qual o próximo tratado de passos vai expirar? Platinete, Noruega, Dinamarca, em 31, tá de boa, totalmente de boa, estamos controlados, galera, controlados, posso pegar mais três regimentos, deixa eu fazer eles aqui, um, dois, três, ok, vamos repagar meu empréstimo, não deveria ter pego em primeiro lugar, cara, o fato da Dinamarca ter tanto Red Power aqui, me incomoda, de verdade, eu posso construir mais navios, inclusive, né, eu vou fazer uma flagship, vou fazer, eu não consigo, por que raio de motivo eu não consigo fazer uma flagship, eu não tenho um sailor, se não, ué, what? por que que eu não consigo fazer uma flagship, don't know, isso aqui eu consigo, flagship não, não faz muito sentido, o que que eu preciso de, para fazer flagship, galera, agora deu uma zoada, eu tenho espaço para dois, eu tenho espaço para dois, sete navios, um, dois, três, quatro, cinco, seis, consegui seis, porque eu quero descobrir, porque eu não consigo fazer uma flagship, eu pego com a Polônia, meu amigo, Polônia está, querendo desculpa aqui para mim, olha, aí, ó, ó, minha querida Alcia, sorry, proviscilo com você, vai declarar guerra em mim, é isso, vai vir, Ok, Trastamara, ok, e ok, agora eu tenho que fazer Royal Magic com esses caras, estou esquecendo disso, deixa eu voltar a escala, estou esquecendo do Royal Magic, Uia, Espanha, hum, Oi, Espanha, foi Annexation aqui já no Portugal também, é isso, Espanha, é incrível, ela para frente, mano, entendi, porque que está tão lento, é o diminuir a velocidade, esse que você disse, porque ainda está, é o Merge aqui também, meu, Improvelência com você, está ok, bem, bem, proviscilo com você, bem ok, fazer mais, ok, lá nós sentamos e esperamos um pouquinho, galera, fica de boa aqui um pouquinho, o que que você quer? Sua acção está demandando um novo termo, eu gosto demais desse jogo, galera, meu Deus do céu, Suécia, Sua linda, Oh não, meu herdeiro, o cara da minha dinastia morreu, putz, o cara da minha dinastia morreu, How? Nem consigo aclamar aqui, porque o cara da minha dinastia morreu, que triste, filho da mãe, eu acho que ele chutou, deve ter gastado o prestígio dele, será que foi isso? Não, o prestígio dele está positivo, não, não foi isso não, opa, apareceu um cara de Wicklane lá, apareceu um cara de Wicklane, não adianta, porque o cara não é da minha dinastia, isso é bem ruim na verdade, para mim, ah, eles, olha eles, como é que está a corrupção, não está crescendo, está de boa, está controlada, vamos até isso, o 14 é bom, galera, que tristeza, vocês viram essa movimentação aqui da sua, olha, filho da mãe, bom, 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 nossa, que sacanagem, minha alegria doou pouco aqui, é, a religião da Alça está reformada, olha lá, eu quero só ver essa guerra religiosa, o que vai rolar aqui, tipo, sei lá, a Saxons é o único católico aqui, né, tipo, não, não é, mas tem pouquíssimos católicos aqui, olha o tamanho da província que é líder do HRE, o cara que vai fazer o que? todo mundo ri da cara dele aqui, a noite do cat, isso aqui está bom, eu quero, eu quero muito declarar guerra contra a, a Dinamarca, muito mesmo, eu quero terminar essa anexação aqui também, tem espaço para mais exércitos, tem espaço para mais navios, o que é isso? Prestígio, perder grana, colocar um rest, ou, sei lá, um monte de coisa negativa, o que é isso? Prestígio, continua, eu quero perder dinheiro, executar o cara, né, isso aí, eu mando eu deitar com a, a minha esposa, executado com sucesso, agora eu não tenho grana para colocar um cara novo, boa, manjo muito, e o inflex redacto, beleza, é você, só vem, legal, e fora que a gente está quase pegando, nossa última ideia, né, isso é muito bom, e aí galera, não, ó, sacanagem, isso aqui não nasceu em mim, sério, por quê? Tem um monte de fábrica aqui, sacanagem, print impress nascer aqui, nada a ver na boêmia, boêmia, eu vou ter que declarar guerra em você, pegar esse lugar aí, pô, nada a ver no print impress nascer ali, estou com bastante unrest, né, tipo, muito unrest mesmo, esse cara de volta, eu acho que eu vou fazer boost, no Improving Nations, vamos lá, eu quero primeiramente, justificar contra o C, acho que eu quero justificar contra a Dinamarca também, o Fonexation vai acontecer aqui, deixa eu pegar minha última ideia, boa, peguei mais 5 disciplinas, então no total agora nós temos 117 disciplinas, né, e fora que, obviamente, eu vou ativar isso aqui, efeito de combate a bait, mais 20%, então galera, agora, se vocês estavam achando o P o negócio, pera aí, só um pouquinho, o que a gente vai testar isso, tem isso, né, o que a gente vai testar, você está sem herdeiro de novo, você está querendo, que eu acho que ele está forçando virar P1 minha, o que é isso, uia, ah, eu sou defender o defeito, eu tinha esquecido esse pequeno detalhe, né, eu tinha esquecido esse pequeno detalhe, que eu sou defender o defeito, tem sido esse pequeno detalhe aqui, bom, deixa eu ver, quero eu defender Brabante, contra a França, Brittany, aliás, contra a França, Escócia, Espanha, Savoy e Roland, e defender meu defender of the fate, que custa 500 de EP, 500 do Catos, ou que areia eu simplesmente ignorar, boa sorte, boa sorte, só vai, só vai, e falando em só vai, deixa eu ver, você tem débitos, não, só positivo, você está fazendo muita grana, olha o Polônia, como você conseguiu isso, dando muito dinheiro, pô, está doido, conexation, menos 3, minha reputação diplomada, está em menos 15 agora, eu acho que eu fiquei, acima do meu limite, fiquei, eu posso deletar 7 regimentos, que é exatamente esse 7 aqui, essa cavalaria, com certeza, tchau, quero eu eliminar mercenários, e ficar com esses caras aqui, eu acho que a resposta é não, eu preciso de mercenários, eventualmente, eu estou quase full aqui, dá vontade de manter, alguns caras desses aqui, mas, não, não manter não, a gente vai perder muita grana com isso, o cara está doido, para fazer uma aliança comigo, no tratado de paz, você vai até 59, meu Deus, demora demais, você está acabando, né, 51, ok, rebeldes, ok, Polônia está cuidando, grana por corrupção, ou 10 de prestígio, assim, eu não me importo com palatinete, então, mas é grana, né, 0.5 de corrupção, eu vou pagar mais caro, pela corrupção, talvez não, acho que eu não pago mais caro, pela corrupção não, porque, eu posso cortar só um pouquinho, e eu tenho as vantagens tecnológicas, e outras coisas desse tipo, que me ajudam a diminuir a corrupção, então, acho que vale a pena fazer isso, vamos ver isso aqui, mais grana, e aí, boa, ponto só quando, em 65, beleza, me dê essa grana, maravilhoso, você, se eu não quero nada, se eu posso pegar pontos, eu dei esse general, me deu os pontos, aquele general lá, pode deixar ele aí, ok, e por enquanto é isso, galera, eu vou encerrar esse episódio, posso virar defender, defender de novo, eu vou encerrar esse episódio, no próximo episódio, a gente vai continuar, com a nossa campanhazinha, aqui, tudo bem, meu nome é o Akamai, pra vocês terem assistido comigo, aquele abraço, e até mais, tchau, tchau, e aí, e aí, e aí,